Salve pessoal, eu tô falando aqui mais uma vez, bem-vindos ao Mundo Mangás. Hoje, vindo a ser uma coleção de inscritos muito especial, tá? Hoje é uma coleção vindo diretamente de Portugal. Sim, o José Pedro, ele mandou acho que semana passada pra minha coleção dele, tá? Que ele quer compartilhar com a gente a coleção dele. Ele é português, ele mora em Portugal, e vai ser bem interessante pra gente poder conhecer um pouco os mangás que são vendidos em Portugal. Infelizmente, em Portugal, não existem muitas editoras lá, né? Então, pra eles, pros portugueses, é muito mais difícil acompanhar obras de mangás do que no Brasil. No Brasil tem JBC, New Pop, Panini, que sai muito mangá. Até mais mangás do que deveria sair, na verdade. Mas em Portugal tem uma dificuldade, e provavelmente a maior editora de Portugal é a Devir. Tanto é que tem um mangá que a gente ama, que é a Devir, que publica em Portugal. Ele tem mangás em inglês por causa desse problema, ele tem alguns mangás da New Pop, do JBC. Vamos lá, eu vou mostrar pra vocês. Mas antes de começar, se inscreva no canal, compartilhe, dê seu like. Também, vire membro, tá? O pessoal aí do lado, aproveitem, apoiem o canal, tá? Vocês apoiando o canal vão ajudar bastante o meu trabalho. Também, links da Panini Amazon na descrição, se forem comprar, utilizem os links do canal. E também o Instagram do canal, passando aí do lado. Junto com o Pix do outro lado. E também, Millenium Figures, loja de figures aqui embaixo, o Instagram e a loja da Shopee deles, tá? Aproveitem, 100% original, e eu garanto pra vocês que vocês vão gostar, tá bom? Dito tudo, bora lá que eu quero mostrar pra vocês agora a coleção do José e, meu, coleção International de Portugal. Então, bora conferir. Olá, bom, sou o José, sou de Portugal. Acho que nota-se pelo meu sotaque, não é? E esta é a minha coleção de mangá. Comecei mais ou menos esta coleção há cerca de dois anos, possivelmente. E tenho mangás em inglês, alguns em japonês, não muitos, e em português. Inclusive português-Portugal e português-Brasil também. Portanto, é verdade que eu sou de Portugal, mas tenho alguns mangás em português-Brasil. Aqui dá pra ver, tenho alguns da New Pop, ali da JBC também. Porque eu conheço aqui uma loja, que mando vir online, que ela importa mangás do Brasil e vem de cá. Daí que eu consigo ter estas obras também em português do Brasil. Porque, obviamente, em Portugal não há tantas... Tem crescido mais, mas não há tanta variedade como há no Brasil. Portanto, é isso. Então, desde já, vou mostrar quais são. Muito bem. Acho que prefiro mostrar assim, assim consigo mostrar mesmo os mangás. As capas e tudo. E começo com dois rumos de Nono Biori. Só são estes dois que eu tenho. Dois mangás em inglês. Que é uma obra que eu gosto muito. Basicamente, é um Slice of Five. Quer dizer, a história é muito simples. Um Slice of Five, onde retrata a vida de quatro miúdas num campo. Neste caso, quatro garotas. Não posso dizer miúdas, senão vocês não percebem. De quatro garotas que vivem num campo, num meio rural. E, basicamente, é isso. É aquele género que normalmente chama-se Yashikei. Que é aquele anime relaxante. Que serve para relaxar. Não necessariamente tem uma história, mas... Bom, há quem goste deste género. Há quem não goste. Eu, pessoalmente, é um género que eu gosto bastante. E este anime, para mim, é um anime mangá, neste caso. Eu falo anime porque eu vi o anime. E esse foi um dos motivos pelo qual eu comprei estes dois mangás. Inclusive, este é o último. O mangá tem 16 filmes. Ele já terminou. Em inglês. E é fixe. Eu gosto bastante dele. Do anime em questão. O mangá, sinceramente, não li. E eu comprei este mais por coleção. Para ter alguma coisa relacionada ao anime. Eu decidi comprar o mangá. Visto que é um anime que eu gosto muito de fazer. Pessoalmente, acho. É um anime especial para mim. Daí que eu comprei o mangá. E que recomendo. Dá bastante o mangá como o anime. O mangá, apesar de ter lido, eu acredito que seja bom. Apesar que eu acho que não haja em português. Mesmo em scans, eu acho que não haja. Ouçado, não há todos os capítulos. Mas o anime, em português. Tem três temporadas de 12 episódios. Quem gosta do género de Science of Life. É recomendado. Um detalhe que eu esqueci de mencionar. É que é interessante o fato da capa ser na horizontal. Normalmente as capas são na vertical. Estes mangás têm as capas assim. Não sei exatamente porquê. Mas eu acho fixe. E acho que estou a mostrar ao contrário. Pronto, é um mangá fixe. Mas os mangás em inglês são... Os últimos são mais fáceis de achar. Nem todos. Mas os primeiros... Não é uma coleção muito fácil de achar em inglês. Daí de eu só ter estes dois volumes. E também é uma coleção um bocado grande. De 16 volumes. Portanto, também não tinha tanto interesse. Porque é caro, não é? Portanto, é assim que eu... Depois tem o... Quero comer o teu pão gris. Ou quero comer o seu pão gris, não é? Em português. Dá para ver aqui, não é? Danil Pop. Curiosamente, este foi o primeiro mangá que eu li... Que eu li em formato físico. Não foi o primeiro mangá que eu li, mas em formato físico foi... Sim, o primeiro que... Que li. Não foi o primeiro que comprei, mas foi o primeiro que li em formato físico. E mais ou menos, eu comprei este mangá porque... Por causa do filme. Eu vi o filme. E gosto bastante do filme do Quero comer o teu pâncreas. Apesar de ser um pouco sofrido, não é? Quem sabe, sabe, não é? Mas... É uma história muito fixe, muito impressionante. E recomendo também. Tanto o mangá quanto o filme. São duas obras boas. A obra original é uma light novel. Inclusive, que acho que há em português. Há em português de Portugal. Há uma editora ali. Não sou. Até para já não tenho muito interesse em comprar, mas quem sabe. Seguida, tenho este mangá. I Had That Some Dream Again. Que é uma coleção de três volumes. Ou seja, é um mangá inteiro só numa coleção. Em inglês. Como não dá para ver. E não é muito conhecido. Mas é um mangá que eu gosto muito. Pessoalmente comprei mais por coleção. Porque eu li o mangá em português. Mas é muito fixe. Ele é da mesma autora. Dá para ver aqui a história. De Quero comer o teu pâncreas. Se pegar aqui neste... Quero comer o teu pâncreas e for ver a história. É a mesma, não é? Iori... Ioru, aliás. Ioru Sumino. Sendo sincero, não sei se é autora ou autora. Mas eu penso que é autor. Mas não tenho a certeza. É do mesmo autor de Quero comer o teu pâncreas. Não é tão sofrido como Quero comer o teu pâncreas. Mas é muito bom também. Também recomendo... A leitura. Basicamente... Falando de uma forma resumida. A história vai-se como trata-se de uma garota. Que... Está numa turma. Onde tem que fazer um trabalho. Sobre o que é felicidade. O trabalho da turma. Que a professora dá. Acho que tem que fazer um trabalho sobre felicidade. O que é felicidade. E durante o mangá. Ela interage com três pessoas diferentes. Com uma... Uma colegial. Com uma jovem adulta. E com uma idosa. E daí... Ela conversa com essas três pessoas. E cada uma delas dá a sua versão. O que... Para elas... É felicidade. E... Acho... Achei bastante interessante... O conceito. E... O problema também é muito fixe. Muito legal. Portanto... De seguida... Tenho... Spy Family. Tenho... Doze Volumes. Falta-me o Volumes 13. Que é o que para já foi lançado. Aliás... O que foi lançado em Portugal. Que é o que está no Japão. O Japão também está no Volumes 13. Portanto... Este é dos poucos mangás em... Acho que no Brasil deve estar assim também. Vocês sabram melhor do que eu. Mas este é dos poucos mangás em Portugal. Que até está a acompanhar bem o... O japonês. Porque o japonês está no Volumes 13. E em Portugal também já está no Volumes 13. Ele acabou de sair o 13. Só que eu ainda não o comprei. Ainda não o tenho. O que eu tenho de comprar. E acho que Spy Family dispensa a apresentações. Não é? É um mangá bastante conhecido. Não preciso... A história é um mangá que eu... Também comprei por causa do anime. Mas depois mais tarde acabei por... Já li estes volumes todos. Ou seja... Já sei a história do que vai para além do anime. Portanto... E é um mangá que atualmente tenho acompanhado também os capítulos. Portanto... É um mangá que gosto muito. Em português de Portugal. É o único mangá que eu tenho... A única coleção que tenho em português de Portugal. Porque... Mas está. É como eu digo. Não há muita variedade aqui em Portugal. E Spy Family é dos únicos mangás que eu tinha mais interesse que tenho em português. Daí... Daí de ter este. O mangá é assim. Não sei se é muito diferente de como é no Brasil. Mas... É... É assim. E pronto... Tenho os 12 volumes. Os primeiros 7 volumes eu comprei e usado. Já os outros são... São novos. Mas pronto... É um mangá muito fixo. Até recomendaria. Mas... Bom... É um anime muito famoso. E um mangá muito famoso também. Portanto... Com certeza vocês... Já conhecem. Por isso... Dispensa de apresentações. Depois tenho... Alguns volumes de IQ. 4 volumes. Especificamente. Em inglês. Estes aqui são... Em inglês. Eu sei que é em português Brasil. Inclusive na loja onde eu... Costumo... Mandar vir em mangás em português Brasil. Eu sei que tem lá à venda. Mas pronto... Na altura não... Eu não conheço de comprar. E... E agora tenho... Tenho estes. IQ. Também dispensa de apresentações. Acho que é famoso. Anime de vóley. Anime e mangá. Mais uma vez eu comprei mangá por causa do anime. Aliás... Próximamente todos os mangás que eu tenho... Eu comprei porque vi o anime. Basicamente. E IQ não foi exceção. É o meu anime de desporto favorito. Daí que eu comprei o mangá. Mais uma vez... Este foi mais para coleção também. Para ter alguma coisa de IQ. Na estante. E são alguns rumos. Eles não são bem aleatórios. Portanto. Tenho o 8, o 17, o 19 e o 21. Eles meio que não são aleatórios. Porque eu escolhi-los de propósito. Porque eles têm momentos... Alguns momentos específicos que acontecem no anime. Que são marcantes para mim. E daí que eu comprei estes vumes em específico. Para ter em mangá. Daí que são estes vumes exatos. O 8, o 17, o 19 e o 21. Para já só tenho estes. Não sei se no futuro poderei comprar mais. Ou até comprar em português. Não sei. Para já só são estes que tenho. E para quem não ouve o mangá. Eu não conheço o anime. Se forem fãs de animes de esporto. Ou de mangá de esporto. IQ é imprescindível. Depois tenho Erased. Não tenho todos os rumos. Só tenho os 6. Mas estão em português. É da JBC. Conforme mostro. Dá para ver aqui. Erased. Também comprei. Por causa do anime. Lá está. Porque foi um anime que vi. E que gostei. E daí. Estive curiosidade. Também de ler o mangá. Porque sei que tinha. Algumas diferenças. Principalmente no final. Quanto. Quanto à obra. E. Por acaso. É bastante comentado. Que o pessoal. Prefere o final do mangá. Inclusive. Eu acho que também prefiro. Apesar de não achar o anime mal. A questão do anime. É que é um final um pouco mais roxado. Sendo que. O de mangá. Ele desenvolve melhor. Mas é uma obra que eu. Que eu gostei bastante. Não tenho os rumos todos. A loja onde eu compro. Não tem. Não tem os outros rumos. E. Também não consegue arranjá-los agora. Só se houvesse uma reimpressão. É que. Aí sim compraria. Daria para comprar. O que não é o caso. Portanto. Só tenho o 2. Depois o 5. O 6. Depois está ao contrário. O 7. E aqui o 8. E o 9. Mas uma obra. Fiz. Para quem gosta assim. Mais drama. Diagem no tempo. Com certeza. Também é uma boa recomendação. Tanto mangá como anime. Apesar de. Talvez o mangá ser melhor. O anime também não fica muito atrás. Principalmente. Na minha opinião. A seguir. Vou mostrar os meus. Mangás em japonês. Só tenho estes 3. Em japonês. Os 2 primeiros aqui. São de Shiaia. Shiaia Foro. Aliás. O volume 1. E o volume 50. Ou seja. É o primeiro e o último volume. Literalmente. É o início da história. E o fim. Foi esse que eu disse. De comprar. E é um mangá. Mais uma vez. Eu comprei um mangá. Porque. De o anime. O anime. O anime. Tem 3 temporadas. De 25 episódios. E pessoalmente. Não é tão conhecido. Mas é muito bom. Pessoalmente. Em termos de anime. E posso dizer mangá também. Para mim. É dos. Animes. E mangás. Mais underweight. De desporto. Que há. Pessoalmente. Eu gosto muito. Ele é de Karuta. Sou o Karuta. Que é um jogo de cartas. Não é tão conhecido aqui. Mas. Não é tão conhecido aqui. Mas. No Japão é. E mesmo no Japão. Não é. É conhecido. Mas também não é tanto. Mas. O próprio. O mangá mostra isso. É. É muito fixe mesmo. O desporto em si. É. Muito interessante. Eu gostei. Eu gostei bastante do desporto. Não conhecia nada. Antes de ver. Antes de ver o anime. E depois porventura o meu mangá. Porque o anime. Eu não adapta tudo. Do mangá. Por exemplo. Depois quis continuar a história. E depois fui para o mangá. E então. Como é uma obra que eu gosto bastante. Eu quis ter. Quis ter. Os mangás. Em japonês. Porque. Não há em português. Obviamente. E em inglês. Penso que só há os primeiros. E eu queria muito ter o último. E então. Bom. Decidi comprar o. Em japonês. Japonês que. Eles são mais pequenos. São. Notas mesmo que são mangás. Nem mais pequenos. Por exemplo. Em comparação. Vou colocar aqui. No Spy Family. Por exemplo. Notas aqui. A diferença. Não é? Eles. Eles. Normalmente são mais pequenos. Não sei se é assim como todos. Não é? Mas. Mas. E. Pão. Fica a recomendação. Tanto o mangá. Como o anime. Se gostam de anime de suporte. Vocês vão gostar de carota. Inclusive. Uma curiosidade. A dobradora da protagonista. Da Shiaia. Eu vi isso no My Name List. Para caso. Tem lá essa curiosidade. Ela quando estava a fazer sessões de dubragem. Ou enquanto dobrava. Dublava. Aliás. Vocês dizem dublar. Os portugueses é que dizem dubrar. Não é? Enquanto ela dublava a personagem. Ela ficou viciada em carota. A dubladora da protagonista. Por isso. Só para verem. Como o cara do Tefix. E aqui. Tem o mangá de. O primeiro volume. De Kayona. Que também é um. Vai estar. Também o tenho. Por causa. Eu gosto muito do anime. Só que este. Não foi o mangá que eu comprei. Foi o mangá que me foi oferecido. Por um grande amigo meu. E pronto. Sabe que eu gosto de Kayona. De não ter ofrecido. Eu gosto bastante mesmo. Daquias. Das membras do cubo de chá. E. De música. Não é? Gosto bastante. É um mangá também um pouco diferente. Porque tem um formato diferente. É um. Chama-se. Yoko Ma. Se não me engano. Posso estar enganado. Pronto. É estes quadrados. E a ordem do leitura. Também é diferente. Em vez de leires assim para os lados. Tu és de cima para baixo. Já não me lembro exatamente. Se começa neste ou naquele. Agora. Sinceramente esqueci. Mas sei que. Ponto. É diferente. Bom. São os únicos mangás. Em japonês que tenho. Ponto. Também tem a questão dos mangás japoneses. De eles terem estas capas. Não é? E que tem coisas aqui por trás. Até mesmo histórias. Este aqui por exemplo. É assim. E o Chia e ele também. Também tem. Nos traduzidos. Alguns também tem. Mas. Há muitos que. Que também não tem. Por isso. Mas é. É fixe. Por fim. É por fim não. Ainda tenho mais mangás para mostrar. Mas. A próxima coleção é de. Yoro Ainepriu. Ou em japonês. Shigatsu. Wakim no uso. E. E. Bom. É uma coisa só em inglês. E também comprei um mangá. Mais uma vez. Por causa do anime. Inclusive. Shigatsu. É o meu anime favorito. É o anime que eu. Mais gosto. Foi de certa forma um anime que me trouxe um pouco para o mundo dos animes. E aproveitar mais tarde depois. Para o mangá. Gosto muito. É uma história muito linda. Bem dramática. Inclusive. Quem sabe sabe. Não é? E daí como é um anime muito especial para mim. Eu quis ter a coleção toda. Mesmo sendo inglês. Quis ter a coleção toda. Tenho os vumes todos. Desde o 1. Até o 11. Posso mostrar isto aqui. Mais perto. Vum 1. O mangás. O mangá em inglês. É muito fixe. Também. Por causa há aqui um volume que tem uma história engraçada. Que é este volume novo. Que se der para ver. O bobe se consegue focar. Notas que este aqui. Ele tem uma leve imperfeição. Até se abrir aqui um pouco a capa. Espera aí. Nossa aqui que está rasgado. Nossa aqui que esta capa. Ela está rasgada. Aqui. Literalmente eu mandei vir este volume da Amazon. E mandei vir como novo. Até posso mostrar aqui. Mais perto. Mandei vir como novo. E ele veio assim. A altura eu lembro de ter ficado. Muito chateado. Mas por sorte. Eu pedi reembolso. Até nem estava com muitas esperanças. Foi só. Meio que. Ao site da Amazon. Só para experimentar mesmo. Nem estava com muitas esperanças. De que fosse acontecer alguma coisa. Mas por incrível que pareça. A Amazon reembolsou-me. A reembolsou-me. O mangá. E. Então. Tecnicamente. Eu tive este volume de graça. É verdade que ele tem esta imperfeição aqui. Que chatei um pouco. Mas o resto. Ele está bem. Portanto. Ainda bem. Portanto. Cá está. Chegado. Que só aqui me não uso. E no Iinep. Mas eu. Obviamente que. Recomendo. O anime. O mangá. Sinamente. Eu tenho aqui. Eu ainda não o li. Porque. Bom. Eu comprei maioritariamente. Que é uma obra que eu gosto. E eu gostava de ter. Coerção. Mas. Um dia. Eu aí de. Quando tiver mais vontade. É de ler. Mesmo sendo inglês. Vou tentar. Enseguida. Tenho. Uma. A coleção. A Voz do Silêncio. Ou Konokatashi. Em português. Nota-se. Tem aqui. A questão da New Pop. Não é? E. Este foi. Literalmente. O primeiro mangá que eu li. Não o li fisicamente. A primeira vez. Depois acabei por roer. Quando comprei os mangás. Mas. Foi o primeiro mangá que. Eu comprei. E também uma obra que. Também gosto muito. Também considero. Especial. Este volume 4. Foi o primeiro mangá que eu comprei. Literalmente. Foi o primeiro mangá da coleção. Eu comecei pelo 4. Eu por algum motivo. Gosto de começar por os finais. É um pouco estranho. Devia começar primeiro. Para o primeiro. Não é? Mas. Mas. Naturalmente. O primeiro mangá que. Comprei. Foi este volume. O volume 4. Ela é uma edição diferente. Não é? Porque originalmente. No Japão são 7 volumes. Só que. Esta é uma edição. São edições que. Que metem a história toda. Em 4 volumes. E sendo que. Esta edição. Também tem uma entrevista. Com a autora. Algumas. Algumas fãs. Como aqui. Por exemplo. Algumas. Algumas artes. Não é? E. Inclusive. Tem aqui. Algumas perguntas. Sobre. Sobre a obra. Que. Ela responde. Sim. É uma obra conhecida. Também. A Voz do Silêncio. Tem um filme. Que é o meu filme. A anime favorito. Também. Assim como o Shigato. Também. Também. É um dos responsáveis. Para me trazer ao mundo. Os animes do mangá. Também. Muito se deve. A Voz do Silêncio. A Konokatashi. O que de facto. É uma obra que eu. Gostei muito. Que retrata. Essa questão de bullying. Não só a questão de bullying. Mas a questão de amor próprio. Não é? Toda a história. Da redenção. Do protagonista. Do Ishida. É muito fixe. Recomendo. Tanto o filme. Como o mangá. O mangá. Pode ser que até melhor. Porque tem mais detalhes. Um filme de. Duas horas. Não consegue. Que. Que não consegue transmitir tudo. Mas mesmo assim. O filme. É muito bom mesmo. Recomendo os dois. Caso. Porventura. Vocês não tenham ido. A Voz do Silêncio. É muito bom. De seguida. Temos Ping Pong. Ping Pong. É uma gá. Também. Que. Também gosto. É uma gá. Bonito. Até em termos de. De capa. É em português. Também. É da JVC. Em dois volumes. Em que originalmente. São cinco. Tem uma capa removível. Também. Que também fica. Bem bonito. Pessoalmente. É uma edição. Que eu acho que. Acho que. Aprexaram. Pessoalmente. Eu gosto. Eu gostei bastante. E eu também comprei um mangá. Porque. Também o li. Sim. Também fui para ler. Mas. Também por causa do anime. É um anime que eu também gosto. O Ping Pong de Animation. Anime. Pode fazer só o Ping Pong. Mas é mais do que só o Ping Pong. E. Também é um anime. E um mangá. Inclusive. Que eu recomendo. Apesar que. Quanto ao anime. Há muitos que se calhar ficam céticos. Em ver. Por causa da arte dele. Uma arte assim. Mais estranha. Mas digo. Para não. Não seguirem. Não seguirem. Para a arte. Ou não terem preconceito. Porque com certeza. É uma obra muito boa. Comente para mim. E por último. Tenho. Esta revista. De mangás. A JVC. Que é. Jampo Giga. De 2022. De outono. Ou outono. Aliás. Que. É onde originalmente. São lançados. Os capítulos de mangá. Antes deles serem encadernados. Eles são lançados aqui. Apesar que esta é uma revista diferente. Eu disse que era de mangás. Mas não é. Porque. Esta é uma revista de one shots. Em japonês. É de one shots. Basicamente é de autores. Que publicam aqui. One shots. Nas histórias. Em um capítulo. Para talvez na esperança. De serem serializados. É para isso que esta revista serve. Ela também tem aqui. Algumas que publicam. Não é. E de Jujutsu. Por exemplo. Daikyo. Tem. Aqui há umas coisas. Que eu. Gosto bastante. Tem aqui isto. Que eu penso. Que é para. Para votação. É para votar nos três melhores. One shots. Que pronto. Aqui o pessoal. Lá no Japão. Atuiza isto. Para. Fazer a votação. É escolher os três melhores one shots. A posição. Quem viu Bakuman. Ou lê o Bakuman. Que é aquele. Mangá ou anime. Sobre. Sobre fazer mangás. Não é. Que é dos mesmos autores. De Death Note. Entenderá melhor isto. Porque isto. É mostrado no anime. No mangá. Normalmente os leitores. Eles posicionam. E perante isto. Depois tem lá um ranking. Em que. A manga. Tem uma posição. E muda dentro do ranking. E depois determinará. O mangá irá bem. Ou não. Se vai ter. Se vai continuar. Ou não. Para mim neste caso. Esta revista é de one shots. São todas one shots. São oito autores. Têm esperança. De que. Possam ser serializados. É para. Autores apresentarem. Estas histórias. De um capítulo. Mais uma vez. Não comprei isto. Foi. Um. Foi o tal amigo. Que também me deu o mangá de can. Também me deu isto. E também é. É. É algo bem fixe. Muito bem. E é isso. Está apresentada. A minha coleção. Está a tremer. Não é preciso. Espero que tenham gostado. E que. Bom. Tenham percebido. Talvez por mim. Está um pouco complicado. Mas. Mas bom. Eu tentei. Um abraço a todos. E. Inscrevam-se no canal. Do. 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 Então pessoal. Vocês gostaram da coleção do José? Primeiramente. Eu quero agradecer o José. José. Muito obrigado por ter compartilhado a sua coleção. Eu acho muito interessante. A gente poder conhecer uma coleção de outro país. Eu particularmente eu sigo. Acho que os dois canais ingleses. Tá. De mangás. Que eu gosto de ver. O tanto de obra diferente que tem nos Estados Unidos. E. Eu fico muito feliz de saber que meu canal chegou em Portugal. Né. Que o português assiste aqui o conteúdo e gosta. Então eu fico muito feliz. Quero agradecer bastante. E vocês viram que Spy Family. Ele é publicado pela Devir. Lá em Portugal. Então isso é muito legal. Para mostrar uma diferença grande. Porque aqui no Brasil. É pela Panili. E em Portugal. É pela Devir. E ele falou que não sabe direito se é diferente. Ô José. É muito diferente. A capa. A parte de trás do mangá. É muito diferente. Da que é lançada aqui pela Panili. Tá. Então. Muito legal. Você viu que ele tem a voz do silêncio. Aquela edição definitiva da New Pop. Ele tem ping pong. Da JVC. Então ele tem alguns mangás. De editoras brasileiras. Que vendem em Portugal. Também. Tem alguns mangás inglês. Como Erased. Como Haikyuu. Então. Você vê que eles tem que ficar pegando mangás. De outras línguas. Outros países também. Para poder. Fazer a coleção. Porque infelizmente em Portugal. Não tem tantas editoras assim. As editoras que tem. Não conseguem lançar tudo que sai. Né. Nem. Não é tudo que sai. Mas não conseguem lançar. Do mesmo. Da mesma quantidade que sai no Brasil. Em Portugal. Mas. Muito legal. Poder ver essa coleção diferente. Quero agradecer bastante você. E quem quiser mandar a coleção. Me chama no Instagram. Tá. Que. Eu explico que você ativa. Como que faz para enviar. Tem outra coleção para sair semana que vem. Ou sexta-feira. Não sei quando eu vou lançar. Tá. Mas. José. Muito obrigado mais uma vez. E muito legal. Toda que essa coleção cresça cada vez mais. Tá. E. Eu preciso pegar a Raze aqui no Brasil. E Raze é um mangá que. Eu tenho interesse em pegar. E quem sabe o dia eu pegue. Né. Mas. Muito obrigado. Por compartilhar com a gente. Tá. A sua coleção. Tá passando com os membros. Porque eu agradeço bastante. Pessoal. Muito obrigado. Mais tarde. Tem um vídeo. Que eu vou explicar para vocês um pouco. Por que mangás ficam raros. Então assistam. Sete horas da noite. Tá bom. Obrigado pessoal. Agradeço bastante vocês. Valeu. E. Fui.